Olá pessoal, meu chão é o Renato e estamos aqui no explicador virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Nós vamos falar agora sobre a resistência à escravidão. Então pessoal, nós falamos sobre os escravos africanos que serviram como mão de obra durante o período do Brasil-colônia, aproximadamente 400 anos de escravidão no Brasil, eles foram utilizados nas mais diversas funções. E nós falamos também sobre os castigos que esses escravos sofriam em função de alguma atitude que fosse contrária à vontade de seus donos ou quando eles não cumpriam com as suas funções de trabalho. Esses castigos, eles vão gerar o quê? Uma resistência. Muitas vezes, esses escravos, eles não vão concordar em serem punidos daquele modo que era muito severo, utilizando força e dor para quem recebia. Enquanto houve escravidão, como eu falei para vocês, houve também resistência. Era comum casos de suicídio, assassinato de senhores, sabotagens, ou seja, quando eu faço algo para prejudicar uma produção ou algo que o senhor tinha solicitado, revolta e principalmente fugas, fugas desses escravos para uma região em que eles se sentissem seguros e que ali eles não tivessem que ser submetidos ao trabalho escravo. Muitos dos que fugiam, eles formavam esconderijos da mata que ficaram conhecidos como quilombo. E aí nós vamos falar sobre o principal quilombo durante esse período do Brasil-colônia. Então, o maior e mais conhecido quilombo durante o período da Brasil-colônia foi o quilombo de Palmares, que fica hoje na região da Serra da Barriga, entre o estado de Alagoas e o estado de Pernambuco. Na imagem nós estamos vendo uma fotografia, opa, aqui, uma fotografia de uma pessoa muito importante. Por quê? O Zumbi dos Palmares, assim vai ser chamado, o líder desses escravos que fugiam e se escondiam nesse quilombo. O Zumbi dos Palmares, ele foi muito importante e ainda é, porque a sua figura representa a resistência à escravidão, principalmente a resistência contra os castigos, contra as condições de vida, né, péssima, precária, que esses africanos, eles viviam aqui no Brasil. O quilombo dos Palmares, né, foi o representante dos negros fugidos, né, que se escondiam nos quilombos. Esse quilombo, né, ele foi destruído em 1694, sob o comando do bandeira paulista Domingos Jorge Velho. Nata, quem são os bandeiros? Os bandeiras são aqueles homens que saíam através das matas buscando metais preciosos, buscando muitas vezes negros fugidos, eles buscavam também indígenas. Então, os bandeirantes, né, os bandeiras, eles tinham essa função muito de percorrer, buscar caminhos através da mata. Então, era muito comum a requisição dos seus serviços para buscar quilombos, para identificar quilombos, porque eram geralmente matas fechadas, mas como os bandeirantes, né, ou bandeiras, eles tinham experiência em caminhar por aquelas regiões onde havia muitas matas fechadas, inclusive, eles tinham facilidade. E foi através desse bandeiro paulistano, né, o paulista, desculpa, Domingos Jorge Velho, que o principal quilombo, né, o quilombo dos Palmares, ele foi descoberto e destruído. Foi destruído de uma única vez, Nata? Não. Vários ataques aconteceram até que ele fosse destruído de vez, porque não era somente a identificação do quilombo e as tropas portuguesas chegarem até lá. Os africanos, os escravos, eles também ofereciam resistência, porque eles sabiam, uma vez que eles fossem capturados, eles iriam para algum tipo de castigo, principalmente em público, para que servisse de exemplo, e ele seria, novamente, colocado na condição de escravo, certo? Então, nos grandes centros urbanos, né, nas cidades, e em cidades mais desenvolvidas, as fugas, elas eram divulgadas através dos jornais. Então, os senhores divulgavam a fuga dos seus escravos através dos periódicos, e esses jornais circulavam nos centros urbanos, e alguém, se visse esse escravo, iria comentar com alguém, com alguma representante, né, da polícia, principalmente, para que pudesse fazer a captura e a entrega para o seu senhor, novamente. Tudo bem? Vamos continuar? Opa! Pessoal, aqui na imagem nós podemos ver alguns dos utensílios utilizados, né, pelos feitores para fazer os castigos aos escravos. Muitas dessas correntes eram presas às suas pernas, ou presas aos braços, e eram presas em algum outro instrumento, como um tronco, ou em relação a algum outro instrumento, como uma... Enfim, eles poderiam utilizar esse... Então, o próprio tronco, ele poderia ser utilizado na vertical para prender esse escravo para que ele fosse açoitado. Então, esse próprio tronco, pedaço de madeira, qualquer outro instrumento que era localizado no chão, e esse escravo, ele era colocado de uma posição, preso através desses milhões, e ali ele ficaria sentado durante muito tempo, e isso ia causando muita dor para ele. Então, esses próprios instrumentos, eles eram utilizados a outros instrumentos para sempre provocar castigos. Tudo bem? Então, olha lá, pessoal. Essas resistências, né, que eram muito frequentes em relação à escravidão, elas geravam revoltas, e muitas delas planejadas como antecedência, e organizadas por um líder que era escolhido pelos escravos. Perto do fim da escravidão, em 1880, né, a partir de 1880, muitas revoltas passaram a ser organizadas e apoiadas por abolicionistas. Os abolicionistas eram aqueles que eram contrários à escravidão, que queriam a abolição dessa escravidão, ou seja, o fim da escravidão. Não necessariamente os abolicionistas eram negros africanos. Eles poderiam ser também brancos, eles poderiam ser vestiços, eles poderiam ter propriedade, não ter propriedades. Era muito comum filhos de senhores de engenho estudarem fora, principalmente na Europa, ter contato com realidades de pessoas que eram contrárias à escravidão, que já tinham abolido a escravidão, e retornarem com esse sentimento, esses ideais abolicionistas. Só que ao se deparar com a propriedade dos seus pais, né, cheia de escravos, ao propor isso a esses senhores, era muito difícil. Também eles resistiam, os senhores, porque se eles perdessem os escravos, eles perderiam mão de obra. E sem a mão de obra, eles não teriam produção. E lembrem que a atividade econômica, né, ligada ao açúcar, no final desse período, já não era mais uma atividade econômica tão lucrativa assim. Então, esses senhores de escravos, eles não tinham a intenção de abolirem a escravidão. Tudo bem? E aí, ganhavam mais força ainda essa resistência. Certo? Então, pessoal, do mesmo modo que tinha essas revoltas, né, os ideais abolicionistas, havia também os escravos que buscavam por negociação. E muitas vezes eles até conseguiam ganhar esse espaço. E essas negociações, elas serviam para quê? Muitos senhores, eles compreenderam que perder o trabalho, muitas vezes, né, dos seus escravos, não seria um bom negócio. Então, eles acabavam negociando com os seus escravos para que eles conseguissem a sua tão desejada carta de alforria. Carta de alforria, como nós podemos perceber aqui, ela era uma carta que dava liberdade aos escravos. Então, mais valia um pássaro na mão do que dois voando, né? Ou seja, mais valia uma negociação com os escravos do que ter um monte de escravos fugidos. Então, alguns senhores, não todos, tá? Não vamos generalizar, eles acabavam abrindo as sessões e faziam negociações com os seus trabalhadores. Pessoal, todas essas formas, tá, de negociação de liberdade não significava o fim da repressão e da violência contra os escravos. Não é porque eu negociei com você a sua liberdade que se você fizer alguma coisa contrária à minha vontade, eu não irei castigá-lo. Então, a negociação era uma forma de manter o escravo trabalhando, né? Sob uma promessa de uma carta de alforria, porém, eu não, como senhor de escravo, né? Como senhor de engenho, através dessa negociação, eu não garantia que não poderia haver punição, que não iria haver castigos, que não haveria violência, porque isso acontecia sempre. Tudo bem? Desde que esse escravo não fizesse o que era cabido por ele. Certo? Vamos lá? Então, pessoal, em relação à escravidão, nós vamos fazer um exercício agora para que a gente possa reforçar esses conceitos que nós acabamos de falar. Então, sobre a escravidão no Brasil, vamos completar as lacunas. Letra A. A mão de obra usada em quase todas as atividades econômicas do Brasil colonial foi a de... Tá fácil, né? Nós acabamos de falar sobre ela. A mão de obra dos escravizados africanos. A mão de obra escrava africana. Letra B. Os escravizados eram trazidos em navios com péssimas condições de higiene e alimentação, chamados navios... Isso aí, navios negreiros. Eram os navios que traziam os negros africanos para as colônias da América. Letra C. No Brasil, essa mão de obra era vendida em... De onde seguia com seus donos para fazer diversos tipos de trabalho. Pessoal, essa mão de obra, né? A mão de obra escrava africana. Ela era vendida em quê? Isso aí. Ela era vendida tanto... Opa, quase não foi. Elas eram vendidas tanto nas feiras quanto nos leilões. Lembrem que os escravos, eles eram mercadorias. Assim que eles embarcavam no porto, eles iam direto para as feiras, onde eles faziam esse comércio. Ou leilão, tá? Ou seja, um senhor, ele foi... Deve uma dívida, não conseguiu pagar. Então, ele vai leiloar os seus bens. Quem der o maior lance, leva o escravo. E com isso, ele poderia pagar o que ele devia. Então, vamos lá. Letra D. Houve muitas formas de resistência. A principal era a fuga. Os foragidos, muitas vezes, se reuniam em comunidades chamadas de... Que... Isso aí. Que lombos. E o mais conhecido foi quilombo dos palmares, né? Pessoal, qualquer dúvida que tiver, é só revisar vídeo-aula. Até mais. Tchau.